Olá, eu sou a Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Regras em rótulos de alimentos e no segundo bloco, cadastro de ambulantes, para terminar jogos universitários brasileiros, em instantes. Regras em rótulos de alimentos. Entrou em vigor na segunda-feira, 9 de outubro, as novas regras para rótulos de alimentos no Brasil para produtos lançados há um ano. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além de mudanças na tabela de informações nutricionais, também deve ter alertas na parte da frente da embalagem sobre determinados nutrientes. As alterações foram feitas pela Anvisa após ela ter identificado que as informações dos rótulos dos alimentos não apresentam clareza, o que dificulta o entendimento pelos consumidores. As normas vão melhorar a clareza e legibilidade, que vai auxiliar o consumidor a fazer suas escolhas melhores e adequadas. As regras já estão sendo aplicadas gradualmente, onde a partir da mesma data, em 2025, as normas também valerão para bebidas alcoólicas e embalagens retornáveis. As regras se aplicam a todos os alimentos que são embalados na ausência dos consumidores. Cadastro de ambulantes Foi publicado na sexta-feira, 6 de outubro, pela Prefeitura de Maricá, o edital de chamamento público para permissão de utilização do espaço público em área de 4 metros quadrados, voltado para microempreendedores individuais, para comercialização de alimentos e bebidas, venda de calçados, vestuário, entre outros. Serão 114 espaços para os ambulantes trabalharem no novo Centro do Comércio Popular, que será inaugurado em breve e ficará na Rua Juvenal José Bittencourt, nº 37, no centro. Os microempreendedores interessados podem se cadastrar até o dia 18 de outubro na Coordenadoria de Posturas no Flamengo. A documentação completa está no Instagram do edital e deve ser entregue para o cadastro na Rua Pedro José Alves, 2.357, Galpão, lote 11, quadra 13, no Flamengo. Os profissionais precisam comprovar a qualificação exigida e devem estar ativos. Jogos Universitários Brasileiros Foi aberta a edição 2023 dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES, na segunda-feira, 9 de outubro, em Joinville, Santa Catarina. O evento foi recebido com uma grande festa e uma belíssima cerimônia de abertura. Chegando à sua 70ª edição, o JUBES é o maior evento de esporte universitário da América Latina e reúne mais de 5 mil atletas de 320 instituições de ensino superior, representando as 27 federações universitárias do país. Durante os 14 dias de competição, terão disputa de tênis, judô, karatê, vôlei, futsal, entre outros. As competições serão realizadas em diferentes locais da cidade de Joinville e irão até o dia 21 de outubro. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui, estaremos de volta na próxima terça-feira. Não se esqueçam, sexta-feira temos TVI Esporte, final de semana temos dicas de trânsito, previsão do tempo da cidade e programações de eventos locais. Quero desejar a todos vocês um bom dia das crianças, 12 de outubro. Então você que está dirigindo, tenha muito cuidado ao andar por aí, porque as crianças ficam todas correndo atrás de doces, de brinquedos, tá? Um bom feriado a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.